Agora você vai ver uma matéria mega especial da Lady Gaga, da Jovem Pan, nossa repórter Camila Pavão, que foi até o Teatro Gazeta conferir o concerto de Natal do grande maestro brasileiro João Carlos Martins e a Baquiana Filarmônica SESI de São Paulo. Chegamos na época mais mágica do ano e junto com ela vamos ver o concerto de Natal do maestro João Carlos Martins e a Orquestra Baquiana. Para acontecer um grande concerto sempre vem antes muito estudo, revisões e ensaios. E o maestro João Carlos Martins está de olho em cada detalhe para que tudo saia perfeito. Esse é o último concerto da temporada 2021 de João Carlos Martins e a Baquiana Filarmônica SESI São Paulo no Teatro Gazeta. O concerto foi viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo, parte do Programa de Democratização da Música Clássica, empreendido por Martins. O espetáculo de Natal começou com Jesus, Alegria dos Homens, grande obra clássica de Johann Sebastian Bach, de quem o pianista Martins gravou a obra completa para teclado. Alegria da Música Clássica, empreendido por Martins e a Baquiana Filarmônica SESI São Paulo no Teatro. Alegria da Música Clássica, empreendido por Martins e a Baquiana Filarmônica SESI São Paulo no Teatro. Alegria da Música Clássica, empreendido por Martins e a Baquiana Filarmônica SESI São Paulo no Teatro. Sem sair de bá, coroando a apresentação, nos emocionamos com Ave Maria, com a participação da talentosa jovem cantora Maria Clara Macelani, interpretando a canção de forma impecável. Alegria da Música Clássica, empreendido por Martins e a Baquiana Filarmônica SESI São Paulo no Teatro. Alegria da Música Clássica, empreendido por Martins e a Baquiana Filarmônica SESI São Paulo no Teatro. Para animar mais ainda o concerto, o maestro e a orquestra nos presentearam com a frenética dança russa Dripak. Música Clássica, empreendido por Martins e a Baquiana Filarmônica SESI São Paulo no Teatro. Música Clássica, empreendido por Martins e a Baquiana Filarmônica SESI São Paulo no Teatro. Música Clássica, empreendido por Martins e a Baquiana Filarmônica SESI São Paulo no Teatro. Música Clássica, empreendido por Martins e a Baquiana Filarmônica SESI São Paulo no Teatro. Música Clássica, empreendido por Martins e a Baquiana Filarmônica SESI São Paulo no Teatro. A grande amostra A grande amostra da noite foi Aleluia, uma das obras musicais mais representativas do século XX sobre fé e espiritualidade, de autoria do canadense Leonard Cohen, com a solista Maria Clara, que deu um show. A grande amostra 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 A grande amostra